Neste resumo diário, trazemos até você as últimas novidades. Coloque suas luvas e vamos direto aos fatos. Ex-campeão do UFC, Sean Strickland, sofre acidente em tentativa de manobra arriscada em moto. O mundo das lutas volta a se deparar com Sean Strickland fora do octógono. Desta vez, o ex-campeão peso médio do UFC, conhecido por seu estilo ousado e paixão por adrenalina, se envolveu em um acidente de moto enquanto tentava realizar uma manobra arriscada. O fato ocorreu na última semana, e apesar de não ter sofrido lesões graves, o norte-americano teve sua moto danificada e precisou lidar com alguns arranhões e hematomas pelo corpo. A notícia do acidente rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com o próprio lutador compartilhando imagens dos ferimentos em seu perfil no Instagram. Em seu estilo característico, Strickland brincou com a situação, abre aspas, Finalmente encontrei o ponto de equilíbrio, depois perdi o controle. Postou em seu perfil no X, antigo Twitter. Apesar do susto, Strickland parece não ter se abalado com o ocorrido, e segue focado em sua carreira no MMA. O lutador não possui luta marcada no momento, mas espera ter a oportunidade de disputar o cinturão dos médios contra o vencedor do confronto entre Dricos Duplessis e Israel Adesanya, que se enfrentam no UFC 305. Vale lembrar que Chan já enfrentou ambos os lutadores, perdeu para o atual campeão e venceu o desafiante no passado. Dricos Duplessis minimiza potencial de Israel Adesanya e crava fim de carreira do nigeriano. Pronto para sua primeira defesa do cinturão dos médios, Dricos Duplessis acredita que não dividirá o octógono com a melhor versão de Israel Adesanya. Em entrevista ao canal Hello Sport, o sul-africano mostrou respeito pela trajetória do nigeriano na categoria, mas disse acreditar que ele já pretende se aposentar do esporte. Abre aspas. Quando se trata das defesas de título, das sequências de vitórias, isso nunca mais virá porque ele não tem tempo. Então acho que sua maior conquista para ele pessoalmente foi vencer Alex Poatan. Ele tinha esse inimigo que o agrediu várias vezes, e depois dessa luta, ele estava pronto para se aposentar. Foi o que eu vi nos olhos dele também, disse Duplessis. Com uma rivalidade já estabelecida, Duplessis e Adesanya medirão forças na luta principal do UFC 305, que acontece no dia 17 de agosto, em Perth, na Austrália. O sul-africano conquistou o cinturão no último mês de janeiro ao bater o norte-americano Sean Strickland, responsável por destronar o stylebender em seu último compromisso, realizado em setembro de 2023. Kamzat Kimaev divulga vídeo de treinamento e indica retorno rápido ao UFC. Após a triste saída do UFC Arábia Saudita, devido a uma grave doença, Kamzat Kimaev já voltou aos treinos. Em uma rede social, o astro da Divisão dos Médios divulgou um vídeo treinando nas montanhas, indicando que o seu retorno ao octógono não deve demorar. Décimo primeiro do ranking do peso médio, Kamzat Kimaev sofreu com o azar em seus dois últimos compromissos na organização. Em outubro de 2023, antes do UFC 294, o astro da companhia viu o brasileiro Paulo Borrachinha sair do confronto faltando cerca de 10 dias e enfrentou e venceu o nigeriano Kamaru Usman, ex-campeão dos meio-médios. Escalado para ser o protagonista do UFC Arábia Saudita, Kamzat Kimaev sofreu com uma grave doença na semana do evento. Precisou ser retirado do duelo com o ex-campeão dos médios Robert Whittaker e foi substituído pelo russo Ikram Aliskerov. Aos 30 anos, Kamzat possui um cartel invicto de 13 vitórias no MMA profissional. Contratado pelo Ultimate em 2020, o Borrachinha venceu sete lutas na maior organização de MMA do mundo, sendo duas por nocaute e três por finalização. Ex-atleta do UFC rebate críticas ao duelo entre John Jones e Steve Miosic. A longa espera pelo duelo entre John Jones e Steve Miosic tem causado enorme repercussão na comunidade do MMA. Entretanto, na opinião do ex-lutador do UFC Matt Brown, essa é a luta a ser feita na divisão dos pesos pesados e atacou quem está tecendo críticas ao confronto. Abre aspas. São duas lendas. Ambos merecem lutar um contra o outro. Ambos merecem essa grande luta. Todos nós vamos assistir se isso acontecer. Todos os haters, todas as pessoas chatas, todos eles vão se fuder. Todos nós vamos querer assistir. É contra isso que cada um deveria lutar. Essa é a luta certa a fazer. Aconteceu de estar demorando muito mais do que deveria. Deveria ter acontecido há um ano, mas aqui estamos. Disse Brown. Daniel Cormier aponta a maneira de Tom Aspinall obrigar o UFC a marcar luta com John Jones. Em meio à conturbada e confusa situação atual dos pesos pesados do UFC, Daniel Cormier acredita que existe uma forma de Tom Aspinall forçar uma mudança de planos e obrigar o UFC a casar um confronto dele contra o campeão linear John Jones. Em vídeo publicado em seu canal oficial no YouTube, Daniel Cormier argumentou que uma vitória convincente e dominante do britânico, na revanche contra Curtis Blades, na luta principal do UFC 304, no dia 27 de julho, pode criar o clamor popular necessário para que o UFC siga adiante com o duelo entre campeão linear e campeão interino. Abre aspas. Vocês conseguem imaginar se Tom Aspinall simplesmente acabar com Curtis Blades? Então a tempestade começaria a se formar para ele lutar contra Jones. Para que realmente houvesse uma revolta, ele precisaria destruir Blades. Se ele atropelar Blades da maneira como ele fez com Sergei Pavlovich, as pessoas ficariam loucas. Se Tom passar por essa luta de forma limpa e dominante, pode haver um movimento tão grande dos fãs que o UFC pode ser obrigado a fazer Jones contra Aspinall, opinou o ex-campeão e atual comentarista do UFC. Israel Adesanya celebra a recente vitória de Robert Whittaker e se mostra aberto à trilogia no futuro. Enquanto se prepara para retornar ao octógono e disputar o cinturão dos médios contra Dricus Duplessis, na luta principal do UFC 305, no dia 17 de agosto, na Austrália, Israel Adesanya está atento às movimentações da categoria, inclusive a mais recente vitória de seu antigo rival Robert Whittaker. Em entrevista ao canal australiano Today, Israel Adesanya falava sobre o fato de ter unificado os cinturões do peso médio também na Austrália contra o atleta da casa Robert Whittaker em 2019 e aproveitou o gancho para parabenizar o rival pela recente vitória sobre Kram Aliskerov no UFC Arábia Saudita e deixar as portas abertas para uma possível trilogia. Eu estava enfrentando o herói local Robert Whittaker, que inclusive acabou de conquistar uma grande vitória há duas semanas, mas eu estava o enfrentando aqui e defendendo meu cinturão pela primeira vez em território inimigo. Eu falei que daria um show e foi o que fiz. O nocaute de Robert Whittaker sobre Aliskerov foi lindo. Robby é esse cara. Lutamos duas vezes, temos história, mas é bom vê-lo voltar à coluna das vitórias. Ele está vindo atrás de mim, então tenho que estar pronto, afirmou o ex-campeão. Magomed Ankalaev reage após Alex Poatan ser convidado a lutar boxe. O convite feito por Anthony Joshua para que Alex Poatan se aventure no boxe profissional não pegou bem para Magomed Ankalaev. Forte candidato ao posto de próximo desafiante ao cinturão do brasileiro, o russo utilizou as redes sociais para provocar o campeão. Em publicação no X, antigo Twitter, Ankalaev ironizou o convite feito por Joshua e acusou Poatan de fugir para não perder um cinturão, fazendo um paralelo subliminar à situação de Francis Ngannou, que abdicou do título dos pesados para se aventurar na nobre arte. Abre aspas. Mais um campeão do UFC quer sair correndo para o boxe porque sabe que vai perder o cinturão em seguida, escreveu Ankalaev. Alex Poatan rebate provocação de rival dos tempos de kickboxing. Campeão meio pesado do UFC e um dos nomes mais populares do esporte na atualidade, Alex Poatan está mais do que acostumado com provocações de rivais. A mais recente delas partiu de Arten Vakitov, responsável pela última derrota do brasileiro no kickboxing e já foi devidamente respondida. O russo, que apontou supostos pontos fracos de Alex Poatan e manifestou o interesse em desempatar o placar contra o brasileiro no octógono do UFC, recebeu a resposta do campeão através de um comentário na publicação do portal MMA Fighting no Instagram a respeito do assunto. Abre aspas. Ei, irmão, tome cuidado com as pessoas que estão te dando essa ideia. A mesma pessoa aconselhando você tentou fazer o mesmo comigo, mas não fiz porque não sou estúpido. Todo mundo sabe que te deram a vitória porque o Glory sabia que seria minha última luta na organização e não queriam que eu fosse embora com o cinturão. Para você se expor desta forma, parece que você está um pouco perdido e quase certamente não tem um empresário. É o que eu acho. Você deveria mandar uma mensagem para o joinha, porque acho que ele pode te ajudar. Chama, respondeu Poatan. Alex Poatan e Artem Vakitov se enfrentaram em duas oportunidades no ringue do Glory. Na primeira delas, o brasileiro saiu vitorioso na decisão dividida dos juízes, conquistando o cinturão dos meio pesados e tornando-se o primeiro duplo campeão da organização. Na revanche, oito meses depois, o russo deu o troco na decisão majoritária. Momento papo de luta. O segredo do boxe cubano. Quando você pega um cubano em um torneio normal, ele é um tipo de atleta. Quando chega no principal evento, que é um jogo pan-americano, um mundial... Uma olimpíada. Uma olimpíada. É outro atleta. Então... E, Messi, você que foi para a Cuba várias vezes, ele não tem dinheiro, né, cara? E, assim, um atleta lá era o cara que ganhava mais, ganhava 30 dólares por mês. E aí chegava um nível de 10, 15 dólares por mês, um cara que era médio, que era profissional. Então, o cara queria ser atleta, né? É. Porque o atleta era o top da profissão lá. Tinha condição de viajar, tinha respeito, tinha apoio do governo, né? Alimentação patrônica. Alimentação melhor. E tem a seleção nível A, nível B de um BC. Eles tinham a casa, o governo dava, eles tinham carro. O atleta tinha condição melhor. Então, você vê que a importância da metrologia de treino, né? Como você bem falou, eles não têm dinheiro, não têm um tênis bom, não têm suplemento. Mas eles planificam de uma forma excepcional. E foi uma coisa que eu mudei. Eu mudei o meu jeito de pensar. Eu ficava pensando assim, ah, não tem suplemento, não tem academia boa. Quando eu fui para a Cuba, que eu vi os caras batendo num saco. Você viu a realidade. Num saco de areia, de calçadinhos ali. E a luva. E a luva tudo rasgada. Eu tenho a luva só no couro e no osso ali. Eu voltei e falei, que negócio é treino mesmo? Que negócio é suplemento? Eu fiquei na minha cabeça. Eu, assim, a alimentação é ótima, é bom, suplemento é... Claro, claro, claro. Esporte é o Will, tem que acompanhar a evolução. Tudo é a culpa mais... Mas o mais importante... Era o treino. É o treino. O treino é a metodologia de treino. É metodologia. Você vê que ele não tem estrutura. Não tem material de musculação. Não tem um saco bom. Não tem uma luva boa. Não tem um tênis bom. Mas tem metodologia de treino. Tem planificação. Ele sabe o que ele vai fazer daqui seis meses. Já sabe. Sabe o que ele vai fazer amanhã. Tudo é diferente. Campeão, eles se planificam quatro anos, pô. Eles sabem o que vai fazer no ano que vem já. Eles sabem que você vai pro jogo... Ele vai chegar assim, ó. Como é assim, o Rogério vai pro jogo pano-americano. Não vai estar na melhor forma. Mas ele vai ganhar assim mesmo. Porque a construção técnica dele é privilegiada. Porque ele vai estar passando muita carga pra ele. Mas ele vai atingir a forma dele no pré-olímpico e na Olimpíada. Quer dizer assim, eles já sabem... E é verdade. Quando você pega um cubano em um torneio normal, ele é um tipo de atleta. Quando chega no principal evento, que é um jogo pano-americano, um mundial... Uma Olimpíada. Uma Olimpíada. É outro atleta. Então, o trabalho dele, o material humano, é muito bom. A metodologia de treino é perfeita. Eles fazem um trabalho muito dirigido, condicionado. A gente segue muito essa linha. Começa trabalho de base, muitos jovens. Como você falou, garoto com 10, 12 anos, 60 lutas, 80 lutas, 50 lutas, pô. O cara com jogo de perna é incrível. Quer dizer, o cara começa a usar golpe reto, não vai e vem. Né? E muitos canhotos. Boxeando com canhoto. Né?